Moradores de um condomínio no bairro Primavera, em Timóteo, levaram o susto na manhã desse domingo. Um boi caiu no terraço do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava pastando em uma área de barranco, acima do prédio, quando despencou no terraço. O vídeo do boi fujão viralizou na internet. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava em um pasto que fica atrás deste imóvel quando se desequilibrou e caiu no terraço. A queda danificou o telhado e parte do tanque. Por sorte, o animal não se feriu. Mas por causa do tamanho e do peso, o boi deu bastante trabalho para ser resgatado. Foram mais de duas horas para retirar o animal do terraço. O Corpo de Bombeiros precisou abrir este buraco de aproximadamente um metro e meio e usou telhas e madeiras como uma espécie de rampa para que o animal pudesse sair. Foi feito com a utilização de toras de eucalipto e madeira no geral, uma rampa de acesso para que ele pudesse voltar para o barranco e construído um acesso pela parede, um buraco de aproximadamente um metro por um metro e meio em que ele pudesse acessar novamente o barranco em que ele estava. Felipe é o nome do boi fujão. O animal pesa aproximadamente 800 quilos. Nesta imagem, gravada por moradores, mostra o momento em que o animal sai do terraço. Repare que ele tem um pouco de dificuldade para passar pelo buraco, mas quando consegue sair, volta andando tranquilamente por uma pequena trilha que dá acesso ao pasto. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem esteve no curral onde o boi fujão é criado. Mas ele ainda não havia retornado. O proprietário do animal conta que quando soube da notícia, fez a recontagem dos animais e percebeu que somente Felipe não estava. Ele acredita que antes de cair, o boi tenha atravessado uma cerca danificada que separa o pasto do terraço onde caiu. Eu tinha acabado de chegar do sítio e o rapaz aqui, meu sobrinho falando que ele tinha um boi caído lá. Eu já imaginei que era ele, porque faltava ele no curral. Normal ficar no pasto, mas lá estava aberto, a cerca está toda aberta. O animal não teve ferimentos graves e por isso Geraldo está tranquilo. Segundo conta, ele já providenciou o conserto da cerca danificada e agora espera pelo retorno de Felipe para casa. Ele está no pasto, mas aqui, ó, ao lado. No curral? Parece que não. Não, não. Mas ele está no pasto de novo, mas não lá.